E aí pessoal, eu sou o Renan e olha só, eu tô aqui no Minecraft Bedrock Edition para mostrar o novo bioma de cerejeira com visual RTX, inclusive ele já tá lá em cima e claro que vamos conferir esse visual super realista agora. Só lembrando que eu já queria ter feito esse vídeo, no entanto como a gente sabe o bioma de cerejeira acabou chegando primeiro para a versão Java Edition e só depois de um tempinho que chegou para a versão Bedrock e por isso que eu tô fazendo esse vídeo agora, mas não tem problema tá, eu testei aqui já me surpreendi e agora quero compartilhar esse visual com vocês. Bom, então olha só, o bioma já tá bem aqui em cima, tá legal, inclusive aqui tem água super bonita, cara, o RTX não é brincadeira, eu acho muito bonito, uma pena que funciona apenas na versão de computador tá, a versão aí RTX porque precisa de uma placa RTX como a gente sabe, mas eu queria muito que esse visual tivesse presente para a versão Bedrock de celular e também de videogame. Mas olha só, prosseguindo temos aqui o bioma e já deixa eu começar a voar, gente, olha só que visual, como a gente sabe o RTX ele trabalha muito a iluminação e por isso que a gente acaba vendo alguns reflexos e muito brilho. E para notar melhor isso, olha só que interessante, eu coloquei aqui o barra time 70, o sol acabou de sair e olha só o brilho aqui, cara, fica muito legal, claro, não parece muito com a realidade porque não tem sentido tudo ficar tão brilhante assim, mas olha, quando você não joga com essa textura e você acaba acessando ela, você acaba vendo que o Minecraft tem um potencial gráfico enorme. Mas bem, prosseguindo aqui a nossa conferida, olha só que interessante, temos aqui as pétalas no chão, inclusive temos até as sombras, cara, das pétalas, olha só, como elas estão um pouquinho mais altas, a gente vê aqui a sombra que é feita abaixo dela, bem interessante, temos as partículas, como eu já falei, temos aqui os reflexos que estão presentes, olha só, parece um espelho. Eu tô olhando esse tronco aqui, mas dá pra ver, olha só, essa árvore ou as folhas aqui atrás, cara, sensacional, tudo muito bonito, realmente parece que é tudo espelhado, cara, olha só que épico, muito legal, muito legal mesmo, mas curiosamente não parece o reflexo do personagem, tem essa curiosidade aí. Opa, aqui apareceu, aqui dá pra ver um pouquinho, mas tudo bem, vamos prosseguir aqui com a nossa exploração. Inclusive, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu digitar aqui cerejeira, deixa eu pegar aqui, vou pegar uns blocos, vou pegar as tábuas, o tronco eu já tenho conferido, mas vou pegar também, temos aqui a porta, temos aqui, olha só, a jangada e deixa eu pegar essa placa aqui, deixa eu pegar o alçapão e as folhas aqui, vamos conferir, tá legal? Deixa eu colocar as tábuas primeiro, olha só, também tem o reflexo, fica bem legal, temos aqui agora a tora, né, o tronco, bem interessante também, deixa eu colocar a porta agora aqui, deixa eu colocar uma nesse lado aqui, cara, olha só, bem bonito, deixa eu colocar aqui o Bata M70, pra que o brilho volte a ficar bem intenso, cara, muito legal, olha só, muito bonito mesmo, deixa eu colocar agora a placa, Também bem interessante, temos aqui, olha só, nossa jangada, deixa eu colocar a jangada, bem aqui onde tem muito brilho, olha só, cara, muito bonito, muito legal mesmo, temos aqui o alçapão e temos aqui as folhas, que a gente já tinha conferido, e tem um detalhe, deixa eu testar aqui o sniffer, o mob farejador, deixa eu pegar aqui o sniffer, Inclusive, deixa eu pegar outro mob de atualização, que é o camelo, e a gente vai conferir como eles ficam com o visual RTX, esse aqui é o sniffer, no caso, esse é o sniflet, que é a versão BB, olha só, bem legal ele aí, deixa eu testar uma coisa aqui rapidinho, Que ele tá ficando bugado, ainda tá bugado ou não, aqui na embarcação, ainda bem que parece que foi corrigido, porque antes o sniffer, ele tava entrando aqui na embarcação, e é algo que não tem muito sentido, e parece que isso aqui foi corrigido, ainda bem Bom, prosseguindo, temos aqui o camelo com o visual RTX, aqui olha só o novo bioma, e cara, ele fica bem legal, olha só, aqui já dá uma thumb, cara, muito legal mesmo, quando você joga com o RTX, parece que tudo acaba virando wallpaper, fica realmente bem bonito, mas olha só, eu não tinha analisado muito o sniffer, então deixa eu colocar ele aqui, Temos aqui, temos aquele com muito brilho, muita saturação, olha só, deixa eu ver se aparece algum tipo de reflexo nele, não aparece, mas o visual dele com o RTX tá muito legal, muito bacana mesmo, da mesma forma o camelo, e pessoal, esse aqui que é o visual do novo bioma de cerejeira, inclusive dos mobs com o RTX também, escreve aqui nos comentários se você curtiu esse visual, se você curtiu essa pegada super realista para o Minecraft, Ah, e apenas para ressaltar, mas como eu já falei no início, para testar o recurso RTX, é preciso ter o Minecraft Bedrock do computador, e no caso é preciso que o computador tenha uma placa RTX, para conseguir usar essa tecnologia, tô apenas explicando isso, porque muitas pessoas podem querer ter esse interesse de testar o RTX, tá legal, inclusive agora na atualização e não conseguirem, porque simplesmente para quem joga o celular e quiser testar, não vai dar certo, E o mesmo também referente a videogames, então bem pessoal, esse que foi o vídeo, e eu espero que vocês tenham gostado, se gostaram, deixa aquele like, se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se, e também ative o sininho, para receber as nossas atualizações, eu vou nessa, até o próximo vídeo, falou!